e bonitos. Hoje, a versão desse lindo trabalho é a versão canhoto. Lembrando a vocês que a versão destra também já está disponível aqui no nosso canal. Se você gostar, curte, comenta e compartilha. Dizem que aproveitar as sobras ainda é o melhor arte do nosso crochê, né? Então, vou te convidar a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, pois o nosso canal está sempre cheio de novidades. Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na Santa Paz de Cristo. Bonitas e bonitos! Já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo a Deus e a você, meu amigo, minha amiga, que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, olha que ideia bacana que eu trago hoje juntas para fazer com vocês. Olha só que belezinha! Que que é isso, Vã? Isso aqui é um porta moeda, pode ser um porta remédios para você carregar na tua bolsa, pode ser um chaveiro. Olha só que bacana! Gente, trabalhei esse trabalho aqui no fio número 4, tá? Mas você vai usar o fio, as sobrinhas aí que você tiver a mão, porque esse é o legal do nosso trabalho aqui com sobras, né? Aqui eu coloquei essa argolinha que a gente usa para colocar na chave, ou se você tiver aí a mão, se não for muito caro aí na sua região também, você pode estar usando aqui, ó, o mosquetão. Só que eu não usei nenhum dos... Eu usei esse aqui, que para mim aqui vai virar como chaveiro, porta moeda, porque esse aqui dá para a gente pôr dentro da nossa bolsa, ó. Fio número 4, fio número 4, restinho de linha Anne, fio número 4, agulha número 2, que eu teci esse trabalho. Usei também aqui duas pérolas aqui, ó, deixei essa daqui sem pérola só para me mostrar para você. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações para você não perder nada do que eu postar por aqui. Então, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Van, já deixa aquele joinha para mim. Então, bonitas e bonitos, esse fiozinho aqui, ele é um fio número 4, e aí, para o meu ficar bem durinho, o que é que eu vou fazer? Vou usar a agulha número 2, essa minha agulha aqui tem duas pontas, vou usar a agulha número 2, que eu acho que fica perfeito, que a peça fica até em pézinha, né? Mas esse aqui é o fio 4, mas isso aqui é a ideia para a gente estar aproveitando as nossas sobrinhas, então, você vai usar o fio, a agulha que der certo aí para o teu ponto, certo? E a sobrinha que você tiver à mão, que é isso que é o legal aí do nosso crochê, né? Então, vou iniciar por aqui, ó. Nós vamos estar fazendo um anelzinho mágico. Você que não consegue fazer o anelzinho mágico, tá? Você pode estar fazendo cinco correntinhas, fechando as cinco correntinhas, e dá início aqui também, que dá super certo. Mas bora lá aprender a fazer esse anelzinho mágico, que ele atua aí em vários trabalhos no crochê, né? Ó, seguro o meu fio, esse aqui é o que vem do meu novelo, laço entre os meus dois dedos, introduzo minha agulha, Eita, lelê, busco ele, ó, e esse fio vai ficar aqui. Já virou uma bolinha. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou subir uma, duas, duas correntinhas, já vai me dar a altura do meu primeiro pontinho alto. Lacei, vou vir aqui dentro, ó, dessa bolinha, e vou fazer um... Dois... Laço o meu fio, e aqui, nós vamos tá fazendo um total de quatorze pontinhos altos. Porém, nós vamos tá contando com aquelas nossas correntinhas, que vai dar a altura do nosso primeiro pontinho alto. Então, laço o fio, busca, ponto alto. Então, vou fazer os meus aqui, e eu volto com você no final da minha carreira. Olha, bonitas e bonitos, já fiz aqui um total de quatorze pontinhos altos, contando com as minhas correntinhas. Aquele fiozinho do nosso anel mágico, agora eu vou puxar, vou introduzir minha agulha aqui, ó, bem no pezinho do meu ponto alto. Não vou introduzir ali na correntinha, tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo? Aqui eu já vou subir uma, duas. Meu primeiro pontinho. Lacei o meu fio, vou vir no meu próximo ponto, e vou fazer um, dois, dois pontinhos altos sobre ponto alto de base. Lacei, vou vir no meu próximo ponto, faço um, faço dois. Laço novamente, vou vir pro meu próximo ponto, faço um, e dois. Agora, em cada pontinho alto aqui da nossa base, nós vamos ficar com dois pontinhos altos. No primeiro ali, a gente ficou com um, porque a gente vai fechar ele quando a gente terminar a nossa carreira. Então, eu vou fazer os meus aqui, e eu volto com você no final do meu trabalho aqui, ó. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, tô chegando aqui, ó. No finalzinho da minha carreira. Aqui eu vou colocar mais um pontinho alto, pra completar com esse aqui, e vou fechar aqui, ó. Não vou fechar na minha correntinha, vou fechar no meu pontinho alto. Não te preocupa se tá assim o seu também, um pouquinho aberto, não corta esse fio, porque a gente vai arrematar ele, tá? À frente do trabalho. Fechei com ponto baixo, vou subir uma, duas correntinhas. Aqui eu vou começar a subir agora com três. Nesse aqui. Vou intercalar, pra não ficar um buraquinho. Vou vir aqui, ó. Subi esse, vou vir no meu próximo ponto. Aqui eu vou colocar um, e dois. Vou laçar a minha agulha, vou vir aqui, ó. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo ponto, e vou fazer um, e dois. Vou laçar, vou vir no primeiro, eu vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir no segundo ponto de base, e vou fazer dois pontinhos alto. Vou laçar, vou vir no próximo, vou fazer só um pontinho de base. No meu próximo, eu vou fazer dois pontos altos. Agora, será esta repetição. Em um ponto, nós vamos colocar um ponto alto sozinho, e na outro ponto, a gente vai colocar dois pontinhos altos. Então, vou fazer o meu aqui, quando eu estiver aqui, eu volto com você. Bora lá. Olha, bonitas e bonitos, já fechei aqui também, né? Porque a gente já tinha fechado antes. Vou subir aqui, uma, duas. Agora, eu vou subir com duas. Vou vir no meu próximo pontinho aqui, ó, que ele é o aumento, e já vou fazer aqui, dois pontinhos altos. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto, sozinho. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto, sozinho. vou laçar, vou vir no meu próximo pontinho, e vou fazer dois pontos altos juntos. Eita, que o meu fio tá desfiando. Dois pontinhos altos juntos. Vou laçar minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho aqui, e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto sozinho. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, e vou fazer um, e dois, no mesmo ponto de base. Vou laçar, vou vir no próximo ponto, ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto sozinho. Vou laçar, vou vir no meu próximo pontinho de base, e vou fazer dois pontos altos juntos. Então, agora, esta repetição será essa. Dois juntos, aliás, dois pontos altos juntos, e dois separados, igual tá aqui, ó. Fez o aumento, faz um, dois, sozinho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, já fiz toda a minha volta, sempre fazendo, dois pontos altos sozinho, e dois pontos altos juntos. Agora, gente, quero dar uma dica aqui pra você, né? Eu tô fazendo esse passo a passo, no fio número quatro, tá? Se você tiver usando o fio número seis, eu não aconselho você fazer, mais uma carreira de aumento, tá? Mas, como eu estou usando aqui, número quatro, eu vou fazer mais uma carreira de aumento. Aqui, agora, eu subi duas correntinhas, três correntinhas, perdão. Vou vir no meu próximo ponto aqui, e já vou fazer dois pontos altos juntos. Vou laçar a minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, pontinho alto. Laço o meu fio, vou no próximo ponto, ponto alto. Agora, nesta carreira, nós vamos tá trabalhando três pontinhos altos, sozinhos, e um ponto alto junto. Se você prestar bem atenção aí no seu trabalho, você vai encontrar o seu aumento. Legal, né? A gente trabalhar em cima do nosso aumento, ó, aqui eu já encontrei meu aumento, ó. Eu fiz um, dois, três, depois que eu tinha feito esse aumento. Então, vou fazer o outro aumento aqui, ó. Aqui eu vou fazer um, e dois pontos altos juntos. Vou laçar a minha agulha, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Vou laçar a minha agulha, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto sozinho. Então, aqui eu fiz aquele aumento, um, dois, três. Agora tá na hora da gente trabalhar o nosso aumento aqui, ó. Aqui eu vou fazer um, e dois, no mesmo pontinho de base. Então, vou fazer assim por toda a volta, e a gente se encontra no final da nossa carreira. Cheguei aqui, ó. Bem no finalzinho da nossa carreira. Aqui eu fiz um ponto alto e mais um ponto alto. Quer dizer, fiz um ponto alto. Agora eu vou fazer mais um pontinho alto, ó. Fechamento, é... Como é que se diz? Aumento, um, dois, com aquela correntinha, três, certo? Aí eu já vou vir aqui, ó. No pezinho do meu pontinho alto, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas, uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo pontinho, ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Vou laçar, vou vir no meu próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. gente você que for trabalhar com o fio mais fino você deve fazer essa quantidade de aumentos aqui que a gente fez tá agora se você for trabalhar com fio número 6 né às vezes a gente tem sobras aí grandiosas que dá para aproveitar esse trabalho né a gente não vai deixar de fazer lógico aqui ó permaneça com esse fio que lá no finalzinho lá para cima antes da gente fazer a tampinha nós vamos tá fazendo os nossos arremates certo então agora nós vamos contar aqui ó eu tenho uma duas três quatro cinco eu vou fazer mais cinco pontos cinco carreirinhas só de ponto alto só ponto alto não tem mais aumento ponto alto sobre ponto alto de base é fecha da mesma forma quando você chegar aqui no final prossegue sobra as correntinha da altura do seu pontinho alto né tem gente que sobra com três com dois aí é contigo quando eu estiver aqui com dez carreirinhas eu volto com você então bora lá eu voltei aqui bonitas e bonitos olha fiquei com uma duas três quatro quatro cinco seis sete oito nove dez carreirinhas totalmente no ponto fechado o aumento foi só aquela hora que a gente tava fazendo juntas certo já fechei aqui eu vou subir uma duas três quatro correntinhas eu fiz as minhas quatro correntinhas vou laçar o meu fio vou pular o meu ponto de base vou vir no meu próximo ponto ponto alto eu vou fazer uma correntinha vou laçar o meu fio vou pular um pontinho de base vou vir no meu próximo ponto ponto alto eu vou fazer uma correntinha vou laçar o meu fio vou pular um ponto de base foi no próximo fazer um ponto alto agora essa nossa carreira ela será uma correntinha laço fio pula um pontinho de base vai no próximo ponto alto então eu vou fazer o meu aqui por toda a minha volta quando eu estiver aqui ó no final da nossa carreira eu volto com você então bora lá e olha bonitas e bonito já estou chegando aqui ó no finalzinho da minha carreira o meu aqui bateu direitinho tá caso se eu não tenha batido não tem problema é só você não pular ou pular ó uma correntinha vou contar que uma duas três e introduzir minha agulha e vou fechar com um ponto baixo baixíssimo fechei com um ponto baixíssimo aqui mesmo eu já vou subir uma duas três correntinhas vou entrar aqui dentro desse espacinho e vou fazer um ponto alto vou vir no meu ponto alto de base ponto alto vou laçar vou vir no meu próximo ponto ponto alto vou laçar vou vir no meu próximo ponto ponto alto no nosso espacinho a gente tem uma correntinha então a gente vai colocar um pontinho alto no ponto alto de base ponto alto sobre ponto alto de base e assim nós vamos tá percorrendo aqui por toda a volta quando chegar aqui ó no final da nossa carreira a gente vai fechar da forma que a gente já estava fechando antes vai subir três correntinha duas ou três correntinha né não sei quantas você gosta de subir e aí nós vamos tá fazendo esta carreira eu vou fazer quatro carreirinhas então já tenho a a primeira contando dessa aqui tá então bora lá quando eu tiver com as minhas quatro carreirinhas eu volto com você e olha só bonitas e bonitos eu me equivoquei aqui tá porque eu estou trabalhando com fio número quatro né e eu acho que com três já tá legal então esquece aí que eu falei quatro carreiras eu fiz aqui só três aqui eu vou fazer uma duas correntinhas vou vir no meu próximo pontinho aqui ó Oi gente mas aí vai depender do seu fio tá se você for trabalhar com fio número 6 também né você não quiser que ela fique muito grande você também deve diminuir aqui ó como eu disse lá atrás no no início do vídeo quando a gente tava trabalhando essa carreira de aumentos então você vai fazer uma menos aí de aumento e aqui a mesma coisa ó agora nós vamos trabalhar uma carreirinha aqui só de pontinhos baixo em cada ponto da nossa base então por toda a nossa volta será somente pontos baixos e aí eu volto com você no final da nossa carreira Então bora lá por toda a volta só ponto baixo bonitas e bonito cheguei aqui ó o finalzinho da minha carreira vou fechar aqui ó aquela correntinha que a gente iniciou lembra que a gente subiu duas correntinha vou fechar com um ponto baixíssimo fechei com um ponto baixíssimo eu vou subir uma duas três quatro então eu tenho um ponto alto e uma correntinha de espaçamento vou pular um pontinho de base vou vir no meu próximo pontinho que aqui ponto baixo e vou fazer um ponto alto eu vou fazer uma correntinha vou laçar vou pular um ponto de base ponto alto é uma correntinha ó vou pular um pontinho de base trabalhei aqui vou pular esse vou vir aqui ó bom então nós já temos um dois três quatro pontos altos certo vou fazer uma correntinha vou pular um pontinho de base vou vir no próximo ponto o ponto alto é uma duas correntinha vou laçar o meu fio vou vir no mesmo pontinho ponto alto é uma correntinha vou pular um ponto de base vou vir no meu próximo ponto ponto alto uma correntinha laço pulo um ponto de base ponto alto é uma correntinha laço pulo um pontinho de base um pontinho de base colocamos uma correntinha de espaçamento vou subir no próximo ponto alto eu peguei a fio aqui uma correntinha laço pulo um de base ponto alto então nós ficamos aqui com um dois três quatro um pontinho ver pulamos sempre um ponto de base colocamos uma correntinha de espaçamento vou subir uma duas vou virar o meu trabalho vou laçar minha agulha vou vou vir no mesmo pontinho e vou fazer um ponto alto é uma correntinha vou vir no meu próximo ponto ponto alto eu vou laçar novamente vou vir no mesmo pontinho ponto alto uma correntinha vou laçar vou vir no meu próximo ponto ponto alto e vou trabalhar dois pontos altos juntos é uma correntinha vou laçar vou vir no meu próximo pontinho de base e vou fazer dois pontos altos juntos então agora nós ficamos com um grupinho de dois pontos altos separados por uma correntinha uma correntinha vou laçar vou vir dentro do meu pontinho ver aqui aqui eu vou fazer um dois uma duas correntinha laço venho no mesmo lugar e vou fazer aqui dois pontos altos pontos altos então aqui nós ficamos com bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinha e um leque dentro do nosso pontinho ver uma correntinha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui também então vou fazer o meu aqui eu volto com você e olha bonitas e bonitos fiz a mesma coisa que a gente fez do outro lado ó é a mesma coisa meus grupinhos de dois pontos altos juntos separei por uma correntinha e prosseguir aqui por toda a volta a mesma coisa certo agulha de duas ponta não confunde a gente tem hora aqui eu vou subir uma duas correntinha vou virar o meu trabalho vou laçar vou vir no próximo pontinho de base e vou fazer um ponto alto é uma correntinha vou vir no meu próximo pontinho de base e vou fazer outro ele vou laçar vou vir no mesmo pontinho e vou repetir agora nós vamos estar repetindo aqui esta carreira a única mudança que tem é no leque uma correntinha vai nos bloquinhos de dois pontinhos altos repete o bloquinho de dois pontos altos sempre você vai separar por uma correntinha eu vou no próximo ponto alto sobre ponto alto de base estamos chegando aqui no nosso leque uma correntinha agora nós vamos começar a trabalhar aqui ó no nosso leque aqui nós fizemos com dois pontinhos né então vou trabalhar no primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto vou laçar vou vir no meu próximo ponto ponto alto vou laçar vou entrar aqui dentro e vou fazer um e dois ficando assim é uma duas correntinha vou laçar vou entrar aqui dentro e vou fazer de novo dois pontinhos altos e em cada pontinho aqui do meu leque da carreira anterior eu vou repetir o meu pontinho alto vou fazer uma correntinha e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui eu vou fazer aqui então vou fazer o meu aqui eu volto com você no final da minha carreira e olha bonitas e bonitas e bonitos fiz toda minha volta aqui ó do mesmo modo que eu fiz junto com você e aqui e eu vou fazer mais um pontinho alto ó em cima dessa correntinha aqui tem que tomar cuidado com ela para gente não se perder e perder ela aqui tá para ficar igual sempre que você terminar uma carreira você dá uma conferida vou fazer uma duas vou virar e vou trabalhar da mesma forma ponto alto sobre ponto alto de base uma correntinha ouvir no meu bloquinho de dois e vou trabalhar um no primeiro um no segundo e uma correntinha vou para o meu próximo pontinho ponto alto lá vou no meu próximo pontinho ponto alto uma correntinha vou no meu próximo bloquinho e vou fazer o meu bloquinho de dois pontinhos altos e agora aqui ó a gente vai fazer mais um aumento e fechei meu ponto alto vou fazer uma correntinha vou vir no meu próximo pontinho de base do meu leque e vou trabalhar um ponto alto próximo ponto ponto alto laço próximo pontinho ponto alto sobre ponto alto de base vou no meu próximo pontinho ponto alto na carreira anterior nós colocamos dois de um lado dois do outro nessa a gente vai colocar só um ponto alto aqui dentro vamos fazer uma duas correntinha laço vem no mesmo espacinho e um ponto alto sobre o ponto sobre o espacinho do leque agora a gente vai repetir a mesma coisa em cada pontinho de base nós vamos tá fazendo um ponto alto e vamos fazer da mesma forma que a gente fez do lado de lá do lado de cá também a diferença aqui que mudou foi só que a gente na outra a gente colocou dois agora a gente colocou somente um pontinho então vou fazer o meu aqui eu volto com você e olha bonitas e bonitos estou chegando aqui no final da minha carreira ó voltei para recapitular com você aqui que o último pontinho a gente acaba perdendo ele quem é iniciante aí na arte do crochê né o nosso canal é sempre mais para iniciante vou fazer meu último pontinho alto fiz o meu ponto alto vou fazer uma duas e vou trabalhar da mesma forma que a gente tava trabalhando antes fazendo aqui o nosso bloquinho de dois no próximo ponto você faz um ponto alto uma correntinha vou no próximo ponto alto vou laçar vou vir no meu próximo ponto ponto alto uma correntinha vou vir no meu próximo ponto ponto alto uma correntinha vou vir no meu próximo pontinho ponto alto próximo ponto ponto alto uma correntinha vou trabalhar em cada pontinho de base um pontinho alto vou laçar vou vir no próximo ponto ponto alto próximo ponto alto próximo pontinho ponto alto próximo ponto ponto alto então agora desse lado aqui vou laçar vou vir dentro desse espacinho do meu leque vou fazer só um ponto alto ponto alto uma correntinha lá vem no mesmo espacinho ponto alto então desse lado aqui ó nós ficamos com os nossos bloquinhos de dois pontinhos altos separados por duas correntinha aqui agora nós ficamos com dois quatro seis pontos altos uma correntinha e a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá certo então bora lá e olha bonitas e bonitas e bonitas já tô aqui ó bem no finalzinho da minha carreira certo aqui ó já da altura pro meu tá eu vou tá cortando esse fio porque eu vou fazer um acabamento com outra cor mas se você quiser continuar você deve só cortar o seu fio e começar do lado de cá pra não ficar do avesso o seu trabalho certo vou prender o meu fio aqui ó esse é um fio número quatro como já falei esse restinho aqui ó bem pouquinho também tá gente tudo que a gente tá fazendo aqui é pouco fio que se gasta eu vou usar esse tom aqui vermelhinho pra combinar aqui com a minha cor aqui ó vou prender o meu fio bem aqui ó nesse cantinho aqui na primeira carreira vou prender vou prender vou amarrar prendam do jeito que vocês estão acostumadas tá aqui eu vou fazer uma duas correntinha vou vir pra cá ó pra esse pontinho alto e vou fazer um ponto baixo uma correntinha uma correntinha vou vir no mesmo espacinho ponto baixo uma correntinha vou vir pra cá aí o espaçamento aí você que vai ter que decidir pra ver se dá certo no seu ponto uma correntinha vou colocar mais um pontinho baixo aqui uma correntinha ponto baixo 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 ponto baixo uma correntinha vou laçar minha agulha uma duas duas vezes Vou introduzir ela aqui, ó, por baixo desse pontinho alto aqui da lateral, que no caso é o nosso segundo ponto alto, e vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas, tiro duas, e tiro todo mundo. Vou vir nesse espacinho e vou prender com ponto baixo. Vou laçar minha agulha, uma, duas, vou vir nesse segundo, primeiro aqui daquele bloquinho, vou laçar, já lacei duas vezes, vou tirar duas, tiro duas, e tiro todo mundo. Vou entrar aqui, ó, como aqui, a gente tinha, aqui nós tínhamos aquele espaço, aqui nós vamos criar um espaço aqui entre os dois pontinhos, prender com ponto baixo. Vou laçar uma, duas, vou vir aqui, ó, esse próximo pontinho do mesmo bloquinho de dois, lacei duas vezes, vou tirar dois, vou tirar dois, e vou tirar todo mundo de uma vez. Vou vir pra esse espacinho e vou prender com ponto baixo, certo? Tá ficando assim, ó. Vou laçar uma, duas, vou vir nesse outro bloquinho aqui, introduz a minha agulha por baixo, vou tirar dois, tiro dois, e tiro todo mundo. E eu prendo aqui, ó, entre um e outro com ponto baixo. Uma, duas, laçadinha na agulha, introduz minha agulha, venho no meu segundo pontinho, e vou repetir, tiro duas, tiro duas, e tiro todo mundo de uma vez. Venho pra esse espaço, prendo com ponto baixo. Vou laçar uma, duas, vou laçar uma, duas, venho nesse primeiro aqui, ó, do meu bloquinho de dois, busco meu fio, passo por baixo, tiro duas, tiro duas, tiro duas, todo mundo de uma vez. Venho pra esse espacinho, prendo com ponto baixo. Vou laçar uma, duas, venho nesse próximo espacinho aqui, ó, próximo pontinho, perdão, e vou passar, fazer a mesma coisa, ponto alto duplo, ó, tiro duas, tiro duas, e tiro todo mundo de uma vez. Vê, cheguei aqui, ó. Aqui, eu prendi com ponto baixo. Esse lado de cá, vocês vão fazer sozinha, eu fiz esse lado. Agora, aqui, nesse pontinho, continuando aqui, bonitas e bonitos, ó, agora, nós vamos trabalhar nesse primeiro pontinho alto aqui, ó, vou laçar duas vezes, vou introduzir minha agulha por baixo, vou tirar uma, tiro duas, aliás, tiro duas, fiozinho fino, fiozinho fino, fiozinho fino, é o ó do borogodó, e tiro todo mundo de uma vez. Aí, eu vou vir pra cá, ó, pra cada pontinho desse aqui, da minha base, eu vou fazer um ponto baixo. ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, tô em cada ponto aqui da minha base. Cheguei aqui no meu espaço de correntinha, aqui eu vou fazer um, dois, pontos baixos, uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui no meu pezinho, e vou fazer um picô. Vou voltar aqui dentro desse espacinho, novamente, vou colocar um ponto baixo, novamente, outro pontinho baixo. E eu vou prosseguir por toda a minha volta. A mesma coisa, quando chegar aqui no último, você vai fazer um ponto alto duplo, igual eu fiz aqui nesse primeiro com você, certo? Aqui, nesses outros pontos, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu vou fazer o meu aqui, quando eu estiver aqui, eu volto com você. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, já fiz toda a minha volta. Olha só como é que fica bacana esse acabamento aqui, ó. Levanta o nosso ponto, dá um leve acabamento bem legalzinho, né? Coisa pra aproveitar restinho de linha, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Cheguei aqui, ó, no final da minha carreira. Tudo que eu fiz desse lado junto com você, eu fiz desse lado também, tá? Então, bora lá! Aqui, ó, eu fiz os meus dois pontinhos baixos, vou voltar aqui, bem no pezinho aqui, e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui nesse pontinho, ponto baixo. Vou vir aqui, ponto baixo. Aqui, nós temos vários pontinhos altos, né? Quer dizer, vários, um, dois, três, quatro, contando com ponto V. Aqui, eu vou laçar minha agulha e vou fazer um ponto alto em relevo. Não vou laçar daquele jeito de duas, não, tá? Vai ser só pontinho alto em relevo. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou laçar, vou introduzir minha agulha por baixo, e vou fazer um ponto alto em relevo. Vou vir aqui, ó, nesse pontinho, ponto alto. Ponto baixo, perdão. Vou laçar, vou entrar aqui por baixo desse pontinho, e vou fazer, eita, lelê, ponto alto em relevo. Vou vir aqui, ó, nesse espacinho, pontinho baixo. Aí, eu cheguei aqui, ó, no meu ponto V. Aqui, dentro do meu pontinho V, eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E treze correntinhas, mas eu tô fazendo com esse fiozinho fino, tá? Perceba aí o seu aí, com o seu fio, qual que você vai usar. Vou voltar aqui no mesmo lugar, e vou fazer um ponto baixo. Esse aqui vai ser a nossa argolinha pra gente tá pendurando, ou dentro da bolsa, ou usar como chaveiro, né? Daqui a pouco a gente vai colocar a argolinha. E aí, eu vou vir trabalhando, da mesma forma que a gente trabalhou desse lado aqui, sempre nesses pontinhos altos transversais aqui, a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Então, vou fazer o meu aqui até no final da nossa carreira, e eu volto com você pra gente terminar esse trabalho. Olha, bonitas e bonitos, estou chegando aqui no final da minha carreira, ó. Do meu acabamento. Ponto baixo, ponto baixo. E eu vou fechar aqui, ó. Aonde a gente iniciou o nosso trabalho, quando eu coloquei esse fio vermelho, certo? E aqui, a gente já pode cortar o nosso fiozinho, certo? Aí, uma dica que eu quero dar pra você. Se você for colocar o mosquetão, que no caso, é isso aqui, ó. Ele vai encarecer um pouquinho tua peça, né? Depende da região aí, aqui é um real, oitenta e cinco centavos cada mosquetão. Aí, na hora que você for fazer essa argola, você já tem que introduzir ele aqui pra ele ficar preso. Pra pendurar do lento da bolsa. Só que eu não vou usar mosquetão, tá, gente? Eu vou usar isso aqui, ó. Que é a argolinha que a gente faz os nossos chaveirinhos, certo? Aqui, vai ficar preso aqui, ó. E agora, a gente vai fazer os nossos acabamentos. Lembra lá do início que eu disse pra vocês? A minha cortina tá correndo aqui. Ó, isso aqui, pra quem é iniciante aí na nossa arte do crochê, né? Tem muitas pessoas que são iniciantes. Ó. A gente vem passando esse fiozinho por aqui, pra esconder. Se você não tiver puxado, agora é a hora de puxar mesmo, pro seu final ficar bem certinho, ó. Bem fechadinho. Cortem todos os fios, tá, gente? Aqui também, ó. Esse pedacinho de fio, vou esconder ele aqui atrás. Vou vir passando por trás, pá. Vou esconder ele aqui aonde eu tiver lugar. E vou cortar. Agora sim, eu vou fazer o real acabamento aqui do meu trabalho, ó. Aqui ainda tem um pedacinho. Mas, pra nossa aula não ficar tão longa, que ela já está longa, agora nós vamos fazer a nossa cordinha. Como que ainda vamos fazer essa cordinha? Qualquer fio que você for usar, tá? Fino, você vai fazer com duas perninhas o seu fio, tá? Vou dizer pra você assim, mais ou menos, sem correntinha. Mas isso aí, gente, muito relativo, vai depender do fio que você vai usar. Então, vou fazer as minhas aqui, tá? E eu volto com você pra gente colocar a pérola, montar do jeito certinho, que ela fica bonitinha. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, como que fica, né? Bacana. Duas cores. Por isso é legal a gente estar montando ela com duas cores, ó. Aí você dá uma meia dobrada aqui. Em vez de você já fazer o laço ou o nó, você tanto pode colocar amarrado já os dois, né? Pra poder passar entre um e outro. Mas eu não vou fazer isso, porque eu gostei mais do efeito assim, tá? Aonde que eu vou passar essas duas pontinhas aqui, ó? Eu vou passar por aqui, ó. Um ou outro, tá? Vou passar as duas aqui. Vou ajeitar, porque eu tenho que fazer uma bela foto pra me chamar os clientes, né, gente? E assim, esse tipo de coisa é uma coisa que a gente, além de vender legal, porque é uma pecinha barata, né? Muito útil, né? Porque ninguém quer ficar com as moedas perdidas dentro da bolsa, ó. Aí aqui sim, eu faço o meu lacinho pra terminar aqui o nosso trabalho. Gente, não sou muito boa de lacinho, não, tá? Geralmente quem faz esses laços aqui é meu marido. Ó. Aí aqui, eu tenho umas pérola grande. Aí você vai falar assim, ó, mas se eu vou passar por dentro e por fora, não vai combinar. Não tem problema, gente. Porque você vai passar e vai sair e vai ficar legal do mesmo jeito. Ó, se for esses guizos aqui, né? O povo fala jumbo, guizo? Tem alguns lugares que falam guizo? Depende aí. Depois você me conta como que é a chamada aí na sua região. Se você tiver ficado comigo aqui até o final. Se eu merecer, lógico. Deixa aquele joinha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Olha só o detalhe que dá na peça, ó. Diferente, né? Se você gostar, curte, comenta, compartilha. Pois é você que faz o nosso canal O Cruze da Vã crescer. Olha só que maravilha que ficou esse trabalho. Gente, ideia mesmo bacana pra você aproveitar aquelas sobrinhas que tá paradinha ali, ó. E fazer o nosso rico dinheirinho. Olha que bacana que ficou esse trabalho, ó. Essa rosinha com branco. Essa aqui eu fiz a peça pelo outro bem pequititica porque eu queria testar pra ver qual era. E olha só. Quanto que nós podemos tá vendendo esse trabalho? Aqui na minha região rola 20 reais, tá, gente? O pessoal gosta de porta-moeda muito. Tem outros modelos aí. Vou deixar pra você aí o link na descrição desse trabalho. Então, se você gostou, já disse, né? Deixa joinha, curte, comenta, compartilha. Então, beijo grande. Fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!